E aí pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, em mais uma viagem para fazer uma prova. Dessa vez eu vim para Florianópolis, Santa Catarina, para fazer uma prova um pouco diferente do que vocês estão habituados. Eu vim fazer o Ironman. Pois é, estamos no chão aqui agora, galera. Vamos chegar em Florianópolis. Agora vamos para aquele momento de desespero, de agonia, para saber o que aconteceu com a minha bicicleta. Ah, moleque, graças a Deus. Olha só. Daí inteira, vamos para o hotel agora. Saí aqui do hotel, já dei uma ajustada na bike, a bike está tudo certo, tranquilão. E agora vamos dar um pulo lá na feira, para fazer o check-in, pegar as coisas, o número, blá 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 blá. Pronto, vamos lá no check-in. Qual vamos nessa, galera? Mochilinha na mão. Está tudo aqui dentro. Vamos ver o que tem nessa feira aí, para a gente dar um rolé. Vamos ver se tem algumas coisinhas aqui, possam ser úteis. Valeu, abraço. Agora, eu gosto de usar esses óculos aqui para o treino. Sabe o que eu gosto? Ele encaixa perfeitamente na minha cara, então está tudo certo. Não encontrou o óculos, não tem para que ficar mudando não. Vamos lá. Pronto, peguei meu óculos. E olha, nada de ficar testando coisa nova no dia da prova, viu? Bora. Cara, estava de bobeiro ali no quarto, fazendo nada, já olhando o treino, um monte de coisa. Aí eu olhei para o espelho e ele viu essa cabeleira toda. Bora dar um tapa nesse troço? Tapa no pompom feito. Vamos nessa agora na padaria com meus negocinhos aqui. Desci ali para fazer uma corridinha agora. Pegar uma esteira, tranquilão. Só chuva na cabeça. Olha uma coisa que só o Ironman Brasil me permite. Soltando no trotezinho aqui, na esteira. Olha quem está do meu lado aqui. O Vera, o Rodrigo Lobo. Ganhou tudo ano passado, nada mais sabendo quando fez. Depois de encher o gosto de macarrão, ainda tem espaço com um sorvetinho. E até coragem de encarar uma fila. Olha lá. E aí galera, bom dia. Estou caindo aqui mais ou menos no horário da prova. Para saber a orientação, a questão do sol, onde é que o sol vai bater. Porque aqui não é bem o lugar onde vai ser a prova. A prova é muito mais para lá. Não tem orientação das boas para fazer aquele treino e tudo mais. Que seria melhor já ter a boia para se orientar. Mas é mais para sentir o mar. Ver como é que nesse horário o mar, o fluxo da água, a maré está puxando. Como é que o mar está empurrando. Isso está atrapalhando muito. Mas está uma piscina, cara. E o sol está atrás da rua e está atrapalhando. Não desce. Está na ladinha só para soltar. Relaxar a musculatura e descansar. E aí galera. Depois daquela nadadinha, tranquilona, boiando. Sentindo o mar, vendo como é que está. Agora vamos testar a máquina. Porque eu cheguei aqui até agora com dúvida de bike. Vou dar um rolezinho na bichinha. Faz um pepinho pra linda. Vamos curtir o clima aí galera. Eu não sei não. Eu acho que essas duas vão fechadas não. Caiu um outro pauzinho. Agora eu não vi. É isso aí galera. Estamos chegando aqui. Vem comigo. Você vai ver como é que funciona esse tal de bike check-in. Já passei ali. A galera já confirmou o número do meu braço da bike. Para ver se está tudo certo. Vamos nessa. Vem junto. Aqui é o lugar da bike. Pegou aqui e saiu pra lá. Ficou bom, ficou bom. Correu pouco com a bike. Massa. Eu estava ali verificando meus pneus. Se eu encher agora, se não encher. Aí eu vi que o meu pneu de trás estava um pouco mais murcho que o da frente. Eu tinha enchido ele hoje de manhã. Nessas horas que é interessante você já verificar tudo. Aí eu encontrei um rasguinho. Aí eu, caraca meu irmão. Será que esse rasguinho está saindo alguma coisa? Olha lá. Peguei aqui com os mecânicos da prova no Superboni para tirar esse rasguinho. Porque em algum lugar está vazando esse pneu. Mas é galera, bike posicionada. Só pegar ela aqui e sair correndo com ela para lá e pular. E 180, vamos nessa. Hora de deixar as sacolas. Mesmo não botando tudo aqui na sacola, eu já posso deixar aqui algumas coisas. Eu acho que eu ainda tenho acesso a elas amanhã de manhã. Só na sacola branca eu trago as paradas. Os numerozinhos estão separados. E meu chip está me esperando aqui. Pronto. Você vai ler do seu chip. E naquela saída ali para a tenda, tá? Beleza. É a ordem das suas sacolas. Primeiro é a mochila vermelha de corrida. E a seguinte é a da bike. É, a ordem. A ordem para colocar. Valeu. Valeu. Obrigadão. Vou botar aqui as paradas e já vou lá. Beleza? Valeu, cara. Obrigado. Falou. E aí? Toma. Vamos nessa. Vou botar essa sacola aqui e vamos validar o chip. Pronto. Deixei o capacete lá também na sacolinha. Estava pensando em se deixar, não ia. Acabei deixando. Está tudo lá. Capacete, sapatilho, escambau. Estou sem para não chover. Vamos validar o chip agora. E agora amanhã, 4h30, qualquer coisa, a gente tem acesso aí à sacola. E vamos que vamos. Descansar agora, né? Depois, fuma a corrida bem feita. Um abraço, galera. E aí, galera. Bom dia. Estamos aqui chegando na transição. Agora, as garrafinhas aqui, a minha comidinha, minha garrafa d'água para colocar na bike. As mochilas aqui, as sacolas. Está vendo aí? Sacola e vamos nessa. Então, estamos aqui terminando. Já botei a garrafinha. A outra garrafinha, prendi minha sapatilha aí. Já peguei lá a sapatilha. Calibrei o pneu. Estava em torno de umas 80 libras. Agora, está em 105, para ele ficar cheio. Esqueci minha sacola ali e vou buscar. Vamos nessa, galera. A tensão está grande. Todo mundo concentrado aqui. Céu. Lua. Agora está chegando a hora. Vamos. Cara, tirei aqui da sacola tudo que eu vou vestir agora, que eu vou usar para não esquecer. Já coloco tudo isso e o que eu tenho que levar ali para a sacola de corrida, que ainda é a minha vasilina ali. E o stride que eu vou botar lá para não esquecer. Então, arranca tudo da sacola para não esquecer da parada. A gente evita. Bora. Vamos botar essa roupa. Vamos embora. Primeira parte aqui. A roupa, já larguei de novo minha sacola ali. Organizei. Botei lá a vasilina. O stride no pé. O tênis. Vamos nessa. Para não dar risco de dar errado. Então, o papai, olha aqui. Pois é, não é? Não é? Ai, eu tô nervosa. Bravo, bora. Acabou o Andrei vindo ali, ó. Bora, Andrei! Tá entre os 15, moleque. Bora, bora, bora! Fala, Cleiton. A gente tá em Polenópolis. Olha o Andrei vindo aí. Bora, Andrei! Bora, Andrei! Ficou bem, ele saiu. Ficou bem, ele saiu. Vamos, Andrei! Vamos, Andrei! Da hora! Valeu, garoto! O Andrei Lascar! E o Artem Ironman! Valeu, valeu! Corrida perfeita! Parabéns, Andrei! Então, finalizada a prova do Ironman Brasil, já passaram todas as etapas, já peguei até minhas coisas que eu havia deixado pra trás depois da prova. Um evento fantástico, é muito bom. É bem legal o clima, como que aqui, o cantinho de Florianópolis, Jureirei aqui, tudo vira pra prova, a galera na rua. Bom, quanto a minha prova, eu já vim sabendo que eu não ia poder puxar muito, em termos de performance mesmo. Meus últimos 40 dias, assim, que são os cruciais, assim, pra prova, foram bem atrapalhados. Tive diversos problemas aí pra treinar, sem cabeça pra treino e tudo mais. Onde eu acabei aqui resolvendo vir, pensei em 20 mil vezes e não vir, mas eu falei, ah, vou. Vou justamente pra curtir o evento, pra ver o movimento, a galera na rua. Essa energia, pra ter essa experiência, que é bem legal, muito mais do que só ir rápido demais. E também, claro, vir pra fazer o que eu posso fazer aqui. Toda prova é um aprendizado, a gente tem sempre alguma coisa pra aprender. E essa prova não foi diferente. Aprendi muito. Na natação, mais uma vez, aprendi a ter que colocar a roupa direitinho, pra não atrapalhar no meu nada, pra eu conseguir desenvolver bem a minha abraçada. Aprendi a tomar porrada na cabeça e continuar nadando. Você toma umas porradas ali na água, às vezes. Mesmo com a largada tendo sido dividida, escalonada. Você ainda toma umas porradas, galera, na mesma velocidade. Você não vê o cara, o cara não te vê. Passa por cima, dá uma afogada. Isso tudo a gente vai aprendendo. E assim, fiz a minha natação ali dentro do... um pouco acima do que eu tava prevendo. E fui pra bike, tranquilo, suave. Vamos pedalar, sabendo que eu tinha que fazer um pouco menos de força, porque o meu volume foi muito pior do que as outras vezes. Então eu não podia fazer muita força. Com a perspectiva de chegar na corrida e, pelo menos, fazer uma corrida digna. Fazer uma corrida boa, tranquila. Coisa que eu não tinha conseguido fazer em Cozumel, na minha prova anterior, em novembro. Aí fui pro pedal, tranquilão, suave. Os paralelepípedos aqui do começo, aqui em Jurerê, fizeram a minha comida espalhar pela minha bicicleta toda. A comida fica na garrafa, ficaram tripidando. Aí ficou espalhando um monte de açúcar pra tudo quanto é lado. Ficou grudando no meu braço quando eu tava pedalando. Tudo. E quase metade da comida foi embora. Mas não deu problema, não. Deu tudo certo nesse sentido. O único problema mesmo que deu na bike foi que o meu câmbio parou de funcionar. Faltando 40 km pra acabar a prova. Ele já não subia. O câmbio é quem muda a marcha. Então, já não subia pra marcha grande, nem descia pra marcha pequena. E, no momento que ele parou de funcionar, ele tava na marcha pequena. E ele no K7 intermediário. Ou seja, na hora que eu pegava uma reta que dava pra acelerar, botar uns 40, 50 por hora, eu não conseguia passar de 30. Porque eu botava giro, giro, giro. Só que minha marcha tava muito leve. E, na hora que eu pegava uma subida, tava pesada demais. Então, acabou que eu perdi um tempinho na bike também. Perdi um pouco de força, que acabou desgastando muita energia. Porque eu parava de pedalar e fazia muita força. Mas eu ainda tava com a perna, sentindo que a perna tava leve, apesar disso tudo. Entende? Não tinha sentido um grande peso. Aí fui pra corrida. Fui pra correr, eu saí pra correr. Devia ter mais ou menos umas 6 horas e 10 de prova. 6 e pouco. Então, ainda dava pra fazer o que eu tava pensando que ia fazer. Que eram as minhas 9 horas e 20 aí. Só que aí, na corrida, cara, eu investiguei o melhor tênis. Eu investiguei a meia, o escambau, pra resolver o problema que aconteceu comigo em Cozumel. Coloquei um tênis a mais no Specialist. Foi até isso que eu fui pegar hoje, aqui no encerramento do evento. O tênis em meia seca, tudo mais. Pra trocar no meio do caminho, se tivesse algum problema. Mas eu não queria ter problema. Eu tinha testado tudo. Mas, cara, deu problema. Tive que parar no Specialist no 14º quilômetro. Tava imprimindo um bom ritmo. Tava vindo bem, tudo tranquilão. Só que aí o pé começou a me encher o saco de novo, a fritar. Ainda tem que entender que processo é esse. Ainda tem que aprender com isso. Parei, troquei o tênis. Peguei um tênis sequinho, tudo mais. Taquei vaselina. E, cara, doendo, doendo. Parei no meio do caminho pra botar um pouco mais de vaselina que eu tinha levado junto comigo. Aí, sarou um pouco no meio do caminho. Só que aí, depois, começou a doer de novo. Que bateu desespero. Tirei tênis. Comecei a... Vou correr descalço, meu. Só que o chão tava ruim na hora que eu tava descalço. Eram umas pedrinhas. E tava doendo mais ainda. Meu pé já tava doendo pra caceta. Imagina. Aí, botei o tênis. Caminhei mais um monte. Aí, não. Vamos correr um pouquinho. Quanto menos tempo passar na maratona, menos sofrido vai ser, né? Aí, fui conseguindo encaixar. Até que chegando ali naquela fase dos 3 quilômetros pra acabar, né? Quando você chega no 39, meu irmão. Ah, dane-se a dor, cara. Foda-se, vai doer, mas vamos mais rápido. Que dói mais, mas dói por menos tempo. Aí, acelerei o passo. Consegui botar ali os 4,20, 4,10. Fechando ali em 4,5 no último quilômetro. E chegando do jeito que eu queria chegar. Era cansado, exaurido. Mentalmente, fisicamente. Meu irmão, cheguei, desabei. Agradeci e, como eu falei pra minha filha e como minha filha fala, vai com tudo, papai. E eu fui. São pequenos erros que, às vezes, você tá com a cabeça meio assim, no pré-prova. Você tem noção? Eu esqueci de trazer meu cinto de número. Eu tive que comprar aqui o cinto pra botar o número. Mas, é aprendizado. E a gente leva, e a superação, e a experiência da prova, de dentro da prova, do evento, é isso a gente leva, a gente conhece, a gente sabe mais. É conhecimento. E conhecimento, ninguém leva de você, ninguém rouba de você. Isso é o único. Cada um tem sua experiência. E valeu muito a pena ter vindo aqui, ter passado por isso tudo. Mesmo não tendo subido no pódio, mesmo não tendo conseguido vaga no Mundial. Que isso eu já vim pra cá sabendo que eu não ia conseguir. Mas foi legal. Fechei em 9 horas e 28, fiquei em 15º na categoria 35 e 39. Uma das mais fortes aí do triatlon e de todos os esportes de endurance, né? Por assim dizer. Foi bem bacana. Foi bem bacana, valeu a pena. Pensa até em voltar aqui em Floripa ano que vem, mas tem muita água pra rolar. Eu vou dar um tempo aí desses esportes mais longos. Quer dizer, dos triatlons. Mas vamos ver. Vamos ver. O que eu não quero é ficar parado. Tem que manter o movimento, né? Saúde, física e mental é em movimento. E vamos nessa. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.